Sobre medidas de ondas, então, se nós for pensar aqui, galera, em quem fez a pergunta, né? For pensar no que o modelo, no site de previsão de ondas, em grande parte deles está dizendo, a informação está vinda de acordo com a ciência, digamos, que é a distância da cava até a crista. Então, consequentemente, seria a face da onda, a medida da frente. Quando você vê lá um metro e meio de altura de onda numa previsão, não seria um metro e meio na linguagem do surf. Quando você vê 0,5 metros, não é um meio metro do surf. Na verdade, é um meio metro, distância da base da onda até a crista. Eu vi que o surfline tem ali a opção de você colocar, se você quer ver na forma tradicional, a linguagem do surf, um meio metrão, um meio metrinho, ou se você quer ver em referência à face da onda. Mas tirando o surfline, na verdade, faz isso, tirando o surfline, acredito que quase, acredito que todos os sites acabam mostrando a informação, distância da base até a crista. Face da onda, e não o linguajar do surf. Meio metrão, meio metrinho. Beleza? E aí o Ricardo emendou a pergunta aqui. O surfguru também mede pela frente, então percebo que ele é mais conservador em relação ao waves. Também. Só que aí, Ricardo, entra um pouco daquilo que a gente comentou na aula, que é o quê? Onde o pessoal está tirando o dado da previsão de ondas, aí vai estar pelos 30, 40 metros de profundidade, é uma coisa. Até essa onda chegar no ponto de quebra, a gente viu que muita coisa acontece, acontece o empinamento de onda, ela ganha altura, perde velocidade, acontece várias coisas, muda até a direção. Então, não dá para se basear de uma forma muito direta, assim, bom, aqui na... Pô, eu estou pegando tal tamanho e na previsão era para estar dizendo esse tamanho. Não é bem assim, certo? Na verdade, as previsões estão tirando de uma profundidade um pouco maior, então tem um gap aí que a gente tem que projetar. Na verdade, eu falo que é a autocalibração, né? Você tem que pegar um site, olhar com consistência nesse site, e aí você vai lá na praia, né? Tu vê no site do Surf Guru que marcou um metro, tanto de energia. Aí tu vai na praia, tu vê o tamanho, surfa, e aí tu vai calibrando. Chega um ponto que tu vê, ó, quando o Surf Guru marcar um metro nessa direção, eu sei que vai ter um metro e meio, meio metrão, no linguajar tradicional, digamos, né? Basicamente é isso. Não dá para levar muito ao pé da letra, sabe?